Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, que vocês estejam bem. Hoje nós vamos cuidar de um assunto que para mim é muito importante, que é o cuidado quando a gente adquire rosa do deserto, vinda pelo correio, vindo comprado na internet ou comprado na floricultura, não importa aonde você comprou e nem a forma, mas sim a rosa do deserto que é recém-chegada aí na sua casa, no seu cultivo e o cuidado que você tem que ter quando você for inserir ela junto com as suas plantas. Eu fui na floricultura e olha só que lindinha que eu encontrei por lá, uma fofinha, olha só, eu amei, comprei não por causa da flor, que não tem A e D, mas por causa desse modelinho aqui do caldex, olha só que fofurinha aí, né? Aí cheguei com ela, não posso logo ir colocando ela junto com as minhas plantas, eu tenho que desplantar, tirar ela aqui do vaso para ver se ela não tem alguma praga nas suas raízes, tá bom? Verificar se não tem colchonilha de raiz, se as raízes dela não estão com indício de que elas estão com nematóides, né? Aqueles trombinhos são galhas do nematóide e isso é uma praga também que eu não posso trazer para o meu cultivo e aí eu comprei ela também, olha, ela está cheia de botões aqui, carregadinha, eu não sei a flor porque não tem a identificação, mas eu comprei mesmo foi por causa do caldex, ela já veio com esse galho aqui quebrado, estava feio, aí eu cortei e selei com cola instantânea e passei um pouco de talco porque ela veio com, tipo assim, uns ferimentosinhos aqui, ó, e na costa aqui também, aí eu passei o talco para, se for algum fungo, alguma coisa, aí já vai tratar. Então, chegando em casa, eu pego a planta e aí eu vou tirar ela desse substrato para ver se ela não está com praga, né, na raiz e quando eu vou tirar, eu não jogo logo o substrato dela junto com o meu substrato que eu vou fazer o replantio, eu sempre coloco aqui, ó, numa sacola de supermercado, para caso esteja com algum tipo de praga ou a colchonilha, né, eu já vou descartar esse substrato e não vou deixar ele entrar em contato com o substrato que tem aqui na... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, gente, não tem indícios, né, de colchonilha E agora deixa eu ver os nematóides, né, porque os nematóides... Deixa eu... Deixa eu tirar aqui a... Essa... Deixa eu tirar aqui o substrato... Deixa eu tirar aqui o substrato... Olha só... Ela tá com uma grande raiz já com podridão, né, isso aqui se soltou, ou seja, ela já tá toda... Gente, olha aí, né, já comprometida, mas a planta, ó, tá aqui a... da onde ela saiu... A planta não tá dando sinais nenhum de que tá com essa podridão e foi bom eu fazer esse replante, né, tirar ela daqui... Agora, como ela tá com essa podridão, eu vou ter que verificar aqui dentro, né, pra fazer o replantio dela... Mas olha só que caldex realmente lindo, ó, dá pra ele ficar em pézinho assim, ó... Né, bem diferenciado... Coisinha mais linda, ainda tá com os botõezinhos... Tá bom? Então... Esse aqui vai precisar de uma tensão, não vou poder replantar agora com vocês... Então eu vou deixar aqui um instantinho... E depois eu vou colocar numa solução e vou fazer a cicatrização onde eu tirei a podridão... Nós vamos fazer agora aqui... O replantio... Desta rosa do deserto aqui, ó... Ela é grande... E também, quando deu aquela grande ventania, ela soltou daqui do vaso, ó... Eu ainda já tô usando aqui o isopor, olha como é que ela tá linda, o enraizamento, né... Substrato, drenante... E aí o enraizamento dela é excelente, né... Ela tem uma escultura aqui no seu caldex, é a coisa mais linda, ó... Tá precisando eu fazer... Uma poda nessas raízes... Então eu vou tirar ela aqui... Não vou usar mais esse vaso bacia aqui... Né... Ó... Olha só que linda... Eu vou tirar esses isopores, né... Como ela compactou um pouco, eu vou... Vou... Tirar... Esse substrato e colocar ela nesse novo que está aqui... Vou misturar aqui... Tirar o isopor... A gente tira com... E sai facilmente, né... Não tem muita dificuldade não pra... O isopor soltar da raiz... É rapidinho... Ó... Eu vou soltar... Pra gente ver como é que ela está aqui por dentro... Aí ela se soltou... Esse substrato aqui ele é... É bem drenante... Ó... A gente vai pegando e ele vai se soltando... Você tá vendo? Coloquei um isopor aqui pra separar umas raízes... Olha só o enraizamento como tá super saudável... Tem muitas raízes de alimentações... Né... E ela tá... Tá linda... Tá maravilhosa... E aí eu vou ter que fazer uma limpeza de raízes nessa linda aqui... Esse vídeo ele vai ter continuação, tá bom? Não vai ser só esse aqui... Porque nós vamos ter que fazer umas limpezinhas aqui... E aí eu já faço com vocês... Pra vocês verificarem aí como é que faz limpeza... Quem não sabe, né... Quem... Quem tem ainda medo de fazer limpeza nos seus caldex aí... Olha... Ela tá aqui com botões... Mas como ela praticamente caiu... Aí eu vou ter que... Mas não vou deixar ela... Vou replantar ela logo... Tá bom? Olha só que lindinha... E eu tenho esta aqui... Essa aqui é uma mudinha... Que os gatos... Eu acho que eles fizeram alguma coisa aqui... E eu não vou poder mais utilizar esse... Esse substrato... Tá com cheiro de xixi de gato... Mas olha só a mudinha como é que ela tá... Não sei se tem uma raiz dela aqui... Vou ter que lavar pra ver... Olha... Super saudável... Olha... Já tem um caldex aqui bem diferenciado... É só colocar o isopor aqui... Pra separar um pouquinho... E aí já é um... Modelinho bem... Né... Diferenciado aqui de caldex... Dessa mudinha... Olha só... Linda, né... Isso daqui é a vantagem... Quando a gente planta semente... Tá... Isso daqui é uma mudinha de semente... Da minha semente... Se você... Quer aumentar aí... O seu plantel... De rosas do deserto... Comece a fazer as polinizações... Só em uma vagem tripla... Eu tirei 149 sementes... De uma... Só de uma flor... Aí você tem a ideia aí... De quanto... A gente consegue multiplicar... Nossas rosas do deserto aí... Através... Das sementes que a gente produz aí... Através da polinização... Tá bom, meus amores? Um beijinho pra todos... E... Continua nesse vídeo... Eu tô fazendo os vídeos mais curtos... Porque... Às vezes as pessoas não tem tempo... De assistir vídeos mais longos... Mas a gente vai ver... Né... O que é que eu vou fazer de mudança... Antes de eu fazer o replantio nessas lindonas... Um beijo pra todos... E tchau, tchau!